Today, today's giving o Blossom, Dr. Seuss, Pepita de Zé Pelintra, it's giving, promessa dada, é promessa cumprida, de início eu nem prometi que eu ia fazer esse vídeo, né, mas como fui muito cobrado nas redes sociais, eu resolvi vir aqui cumprir uma promessa. E o gás, eu trouxe essa temática porque é uma coisa mais céu, que abriga o espaço sideral. O céu abriga o espaço sideral? São muitas perguntas para serem respondidas aqui neste vídeo em que vamos analisar a festa de um ano de Seiram, o filho de Khloe Kardashian, nosso cristal canceriano lapidado em forma de lágrima, com o Chernovoi. Olá pessoal, hoje a gente leva um pouquinho com mais açúcar, uma coisa assim mais doce, essa história que foi bem amarga, né, o Tristan traiu a Khloe pela vigésima, octotagésima, septuagésima vez com a mulher, esperando um filho que não era Khloe, tava numa barriga de aluguel. E quando ela vai assumir que tinha voltado com o macho, o macho vai lá, então Khloe, a Khloe grávida é uma mulher sem querer, tipo assim, ela tava passando na rua, caiu em cima do meu... E aí, eu... E o neném, na barriga dela. E a Marali, caso você não tenha acompanhado, eu fiz uma novela aqui nesse canal. A Marali também teve um menino tal qual a Khloe, e a Khloe teve problemas para aceitar o Teiram no início. Então, um ano depois do nascimento do Teiram, a gente tá comemorando a festa dele, o primeiro aniversário que, gente, o Teiram, apesar de toda a bagunça que acompanhou o nascimento dele, Também, o menino não tem culpa de nada, né? Ele não tem culpa que o pai dele é o podre! Um rola... Eu não ia falar rola-murcha, mas nem rola-murcha, é porque a gente sabe que uma coisa que o Tristan não é rola-murcha, né? Antes ele fosse, ia ter menos problema. Mas é uma rola dura! Que... Eu não sei o que é mais dura, a cara de pau dele ou... Sabe? Meu Deus! E eu tenho uma amiga que o Tristan já tentou dar em cima dela. A mulher com marido. Eu não posso revelar a fonte, porque eu sou um bom fofoqueiro. Mas eu respeito as fontes. Eu acho o Tristan podre, gente. Vem aí os pontos podres do Tristan Thompson. Quando você menos esperar, eu estarei soltando. Quem sou eu? Muito prazer! Eu sou o Breno Moreiru. O seu sommelier de tretas gringas de tutepal... Gente, eu não aguento usar chapéu, tá? Eu acho que dá, assim... Ai, não sei. Não combina muito comigo. Eu tento, tá? Talvez eu coloque uma boa... Eu sou o Breno Moreiru. Seu sommelier de tretas gringas de tutepal... Que sou o arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais importantes. Importante também que você siga todas elas. Porque elas formam um ecossistema. E você automaticamente vai se tornar um cristal. E é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Eu queria começar analisando, gente... O post de aniversário que a Chloe fez pro Tatum. E ela usou uma música que eu acho que a Kylie usou, tá? E a Chloe tá muito numa vibe Kylie. E ela fez questão de falar... Eu e a Tuto. Se a Chloe mencionasse o Tristan aqui... Aí... Gente... Eu ia dar louca, tá? Eu não sei o que eu ia ser capaz de fazer... Mas eu não ia responder por mim. Ai, mal posso acreditar que você já tem um ano. Ai, que você mudou minha vida e a da True, etc e tal. Que eu acho que você parece com seu tio. Que consequentemente aparece com seu pai. Ou seja... O Tatum é o teste de DNA que todo mundo tava esperando que a Chloe fizesse. E ela fez em forma de criança. Porque... Eu vou mostrar umas fotos aqui, gente. O Tatum realmente. Mas o que eu quero focar aqui agora é... Eu não sei se essa é a música. Gente... Tamanho das bochechas do Tatum. Eu não aguento ele com essa corrente de prata. Mais pesada que a cabeça dele. Mas ele tem tanto beiço. Tanta bochecha. É um menino udo. Narigudo. Olhudo. Bochechudo. Beiçudo. Eu amo crianças udas. E ele parece demais com o Rob e com o Robert Kardashian. Eu acho que ele devia chamar Roberto Júnior. Tá? Robert Júnior. Dignity. Que faltou, né? Sempre o que falta no Twista. A Chloe usa como nome pra criança. Faltava verdade no Twista. True Thompson. Dignity. Robert Dignity Thompson. E eu acho um absurdo também levar o nome do pai. Ai, que nos Estados Unidos a lei é diferente. F***-se! Olha o que o Twista fez! Você acha que a gente vai mesmo preocupar com lei aqui, cara? Manchou o nome dessas crianças pra sempre, meu. E aí eu queria analisar também a entrada. Que eu acho que a entrada... Eu não esperava esse tema pra festa do Tatum. Que que essa criança carrega de astronauta? Nada, gente. Nada mesmo. Tipo, ele é muito solar, sabe? Eu acho que esse aniversário tá muito invernal. Não sei. Eu acho que a cartela de cores do Tatum não combina com esse aniversário. E nem a linguagem visual, a estética dele, entendeu? É um menino mais bruto, p***. Cadê um carrinho, brother? Um futebol? Não me meteram a festa de astronauta. Que eu particularmente achei linda, tá? A Chloe, eu acho que é uma das que mais tem bom gosto pra fazer decoração de festa. Aí, quando a gente vê a entrada, eu amei os balões. Meio marmorizados. Tem o balão prateado, o balão com estrela. E tem os tons mais pastéis, etc e tal. A roupa dele, eu não dei conta. Primeiro que ele tá de easy. Tênis do cani do oeste. E ele tá com um blazer, três vezes maior que ele. Eu amo também que ele é calvudo. Que o menino tem uma entrada tão grande. Pra mostrar que ele é neto do avô dele também, tutupão. Aí, tem um mural prateado, né? Imitando o quê? Ela estaria de um foguete. O nome dele, muito bonito. Será que a Chloe tá dando em cima do Elon Musk? Falando assim, olha Elon Musk. Olha como que minha criança gosta de foguetes. Tô precisando de um clove. Se você tá mirando no Elon Musk, Fia, vai benzer esse dedo, né? Meu Deus, que dedo podre. Agora, uma coisa que eu queria focar mesmo é o vestido que a Chloe está usando. Que a Kylie super usaria agora nessa nova era. Também vem um vídeo aí analisando a nova era de nossa pobre menina rica, o cristal bem sudo. Ai, Breno, para de falar de Kardashian, Fia. Você acha que eu tô aqui na internet o quê? Fazendo graça, assim. Fia, você acha que eu tô aqui na internet? Ai, Breno, não. Muda a fita. Foda-se. Quem é o dono do canal sou eu. Quem faz a editoria das coisas sou eu. Quem entende do assunto sou eu. E eu entendo. Vai ter falando de qualquer coisa que eu quiser. Se eu quiser falar de pão quentinho com manteiga derretendo, eu vou falar, tá? Tô exercitando aqui meu livre arbítrio. Olha, comenta o que você quiser, entendeu? O que eu vou fazer com isso? Aí já cabe a mim decidir, né? Saiba que não vai ser coisa boa. Pois bem, a Khloé está numa vibes bem clean girl. Ela trocou o cabelo. Sim, eu reparei. O corte, eu acho que faz muito bem a ela. Eu acho que a Khloé está, assim, belíssima. Uma coisa mais camponesa. Mas também estou aqui pra conquistar meu pagodeiro. Esse mural, gente, eu gosto. Eu só acho que podia tirar essa faixa preta aqui, ó. E botar um branco, um cromado, né? Um com glitter. Acho que ia ficar tudo. Mas realmente eu fiquei muito surpreso com o tema dessa festa. A True, gente. Como que a True é grande? Nossa senhora, essa mãe ainda tem cinco anos. E ela já está quase do tamanho da Khloé. Com seis anos e meio, ela já vai ter um metro e oitenta. Anota o que eu estou dizendo. E ela é bonita, né? Meu Deus do céu. O Tio, você pode ser podre. Mas que ele faça filho bonito, a gente não pode negar. E a True também. Eu acho que ela é aquelas meninas, assim, grandona, tímida. Ao mesmo tempo que eu amo as poses da Queen, tá? E como que... Ai, eu acho tão bonita a Khloé e a True, sabe? É um amor ali. Já falaram, né? Dentro da família. Como eu sou da família, eu também posso falar aqui. Então você conta com mais uma fonte importante sobre esse argumento. De que a Khloé é uma das melhores mães. Ela é a mãe de todos. O nosso cristal canceriano. A doutora Anaí da família. Eu já falei isso aqui em algumas análises de The Kardashian. Mas não custa reforçar, né? Pois bem. Aí depois, a gente já parte pra decoração. Que eu amei, amei, asmei esse detalhe na cadeira. Que é como se fosse uma mochila jato. Feita de pet. Pra mostrar que sim, apesar de elas andarem muito de jatinho. Elas também pensam no meio ambiente, tá? É uma reutilização. Não é reciclagem. Porque não tá dando um novo propósito com longevidade pra isso, não. Elas estão reutilizando garrafa pet. Eu achei muito fofo. Amei a almofada, que é meio um granilite, né? Gosto. Bem curado, né? Aqui, essa parte, eu não entendi o que as crianças iam fazer com o capacete de astronauta. Entretanto, eu amei. Eu acho que assim, a gente tem que focar de novo no tamanho da bochecha do Tatum. E ele tem cara de homem, né? Tipo assim, não sei, ele tem uns traços muito fortes. Parece um seuzinho, né? Tem uma menina que viralizou no Instinto Twitter. Que ela tava viciada em vestir o filho dela como um mini aposentado. É a vibe do Tatum, tá? E a Chloe, nossa, ele é elegante, né? Esse vestido tá me lembrando alguma coisa que eu não tô sabendo trazer aqui na ponta da língua no momento. Mas voltando aos capacetes, o que as crianças vão fazer com o capacete? Porque assim, você entrega um capacete pra uma criança, a gente sabe que é perigoso, né? Às vezes agarra na cabeça. Pode ser um baldinho de pipoca, não sei. Mas é uma surpresinha que assim, faltou um pouco de pensamento crítico na hora de oferecer. Eu gostei das ilustrações de astronauta. Achei muito fofinho. Não sei se foi inspirado no Tatum. Ornorts. Ornorts. Mas esse Prepare for Takeoff. Eu achei muito chique. Eu amei a estante. Tipo, tava muito bem decorado. Isso não vou tirar da Chloe, não. É sempre aquilo, né? As festas na casa da Chloe. Aí tem o arco aqui com as flores decoradas. Uns balões na piscina. Ela não mostrou como que tava a piscina, não. Que eu acho, assim, uma tistreza. Temos também a famosa mesa de artesanato. E aí tem o cofrinho de foguete. Eu achei uma fofura. E a mesa, um bafo. Será que... Nossa! Eu acho que é de verdade esse revestimento da mesa. Tipo, tava muito bonito. Você vê esse negócio de elevar o bolo. Que é um truque aqui, ó. Colocaram só um baldinho de metal com uma forminha de metal. Mas ficou bonito. É sempre isso, né? A Chloe até no story fala assim, gente... Não é uma festa das Kardashians se não tiver essas mesas pra distrair as crianças. Nessa mesa aqui tem o Tatum's Play-Doh Space Discovery. Que é pra montar um cenário de Play-Doh. Eu achei um luxo, tá? E assim, tem oito lugares. Eu acho pouco, né? Porque a gente sabe que só de neto ali nas Kardashians são onze. Vai inteirar doze. Vão contar aqui, ó. Meiso. Penélope. Norte. Chuva. Menino no bucho da Kourtney. Santo. Chai-chai. Salmo. True. Stormy Baby. Air Baby. Chayden Baby. Nossa, como eu sou bom de conta, né? São realmente doze crianças. Tudo bem que uns já estão grandinhos, né? Mas... Eu acho pouca cadeira. É umas festas assim... Ah, e sabe o que tem que ter? Tudo é de permuta, né? Então, não é que elas vão ter a dor de cabeça, né? É só você parar um dia ali na agenda. Tem também o espaço pra fazer slime. Eu não aguento mais. 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 Toda festa elas colocam essa porra nessa mesa de slime. Cacete! Tá precisando inventar uma coisa nova. Nossa senhora! Bota, sei lá, um estúdio com celulares pros meninos editarem uns TikTok. Coisas que vão enriquecer a mente dessas crianças. Slime já passou há muito tempo. E aí coloca miçanga no slime. Ah, que porquêira! Pingente aqui, ó. Décima crocs. Ah, ia ser linda as crianças decorando crocs. Não, slime. Tem que ser uma coisa mais útil. Fazer porquêira. Ô, odeio slime. Tem uma parte aqui que eu não entendi. Parece que tinha uns tambor. Gente, a Chloe tá realmente mirando num pagodeiro. Não é um astronauta. Talvez seja um pagodeiro que esteja fazendo uma música com o tema de espaço sideral. E assim, vamos dar parabéns pros peitões da Chloe. Nossa, a Chloe tá muito bonita. Não, eu lembro que a True tá linda, gente. Eu acho ela muito fotogênica. Não, é um cavalo de uma menina, né? Cinco anos. Eu fico muito assustado. E assim, eu achei o Teiro muito branquelo, tá? Ele é realmente bem arrameno. Puxou o gene da mãe. Lógico que a Chloe se bronzeia, né? Mas ele já nasceu bronzeado. Nossa senhora. Por que os meninos são tão branquelo? Ai, eu confiro as meninas lá. Parece que eles estão meio desbotados. O aire é a mesma coisa. Enfim, né? Eu queria que você reparasse aqui também. O cabelão dá sonho. Ô, gente, a menina é crente, né? A menina já não tem muito dinheiro. O pai dela não trabalha. A mãe tá cada dia inventando um calote diferente. Estão crescendo o cabelo da menina pra vender. E é um cacharrado bonito, ó. Ô, e o teito vai ser... Nossa, ele é todo udo, ó. Caneludo, cochudo, barrigudo. E acho que vai ser alto. A Chloe é uma cavala de imensa. O Twister, então, nem se fala, né? E o tanto que a sonho, apesar de ser uma menina muito pobrinha, ela é muito bem educada, né? E aí, a Chloe tá lá mostrando as coisas da festa, ó. Eu achei a coisa mais fofa do mundo. O salminho de coque samurai e baby hay. E o tanto que o salmo tá grande, meu Deus. Ó, eu pisquei, esse menino saiu do tamanho que era o Tatum pra um menino de coque samurai. Tá a coisa mais fofa do mundo, o salmo. Não foi ele que fez isso, tá? Já tava pronto. Se você prestar atenção na foto que eu postei, que eu mostrei. Olha, tem pacos de roqueiros na parte da sua chave. Você pode voar de longe. Ah, nem, gente! O salmo é muito lindo! Agora, eu queria que você reparasse o tanto que a dicção da sonho é boa. Eu fiquei chocado. Não sei o que que é isso. Deve ser essas slimes porqueira que elas tá fazendo aí. Mas, o tanto que essa menina é desembolada pra falar. Eu acho que ela vai ser a criança mais brilhante ali dessa família. Em termos de QI. Muito mais que a Norte. A Norte é carismática, tiradinha, né? Sempre tem uma resposta na ponta da língua. Mas, de QI, que a Norte é, né? Filha do cãe. Não quero me adentrar muito pra não ofender ninguém. Mas, é outro tipo de criança desinibida. E o tanto que ela é linda, gente? Eu não aguento. Temos também aqui as comidas. Que orgulho do meu cristal. Puta que... Festa de criança, né? Não pode falar palavrão. Meu Deus! Olha os donuts com cor de espaço sideral. Tá parecendo uma agamassa. Com um gel escorrendo. Mas tá chique. Tá no tema. Eu amei os macarrons. Marble macarrons. É cake gourmet sugar service. Ah, anota aí. Se você for lá pros Estados Unidos, já sabe com quem você vai fazer sua festa. Pagar milhões. Eu amei os picolézinhos de astronauta. E o vidro do astronauta é dourado. Gente, isso tá numa elegância. Não. Você sabe que eu amo estrela, né? Aí ela colocou uma barquete aqui. Que é tipo um bolinho, eu acho. Um bolinho com um monte de estrela. Lua. Aí tem um astronauta. Nossa, eu achei a coisa mais fofa do mundo. Os cupcakes, eu acho que assim, de mesa, tá uma das mais bonitas que eu já vi aqui, tá bom? Eu guardei o bolo, claro, pro final. Outra coisa que eu queria que você reparasse é no salgado. Tem aqui, eu acho que é chili, tá? Porque tem chili, eu acho que é idadami. É comida asiática, né? Falo comida asiática porque eu não sei exatamente o que é. Será que é comida japonesa? Mas eu sei que é asiática. O que tem é da adami. Às vezes é um franguinho aqui, né? No teriyaki. Aí tem batatinha com queijo. Batata nesse corte que eu acho muito chique. E aqui, aqui eu perdi. I lost my mind. Porque ela colocou tortilha em formato de estrela. Com um creme de queijo por cima. E tem isso aqui, ó. Que é tipo aquelas panquequinhas de batata. Eu acho isso pra mim é uma delícia. Eu acho que vende no in and out. Te juro, quando eu for pros Estados Unidos, Kylie, o tanto de vontade que você me fez passar com o in and out, eu vou lá e vou comer um lanchão, viu? Nós, paulistas, a gente fala lanche, né? Se eu estivesse falando de BH, eu ia falar, ah, é um hamburgão, né? Mas nós, paulistas, que agora eu estou em São Paulo, nós falamos lanche. Aqui a gente tem um outro close da mesa de guloseimas. E, gente, tava bonita, né? Eu amei o toque de dourado e nuvem. Acho que deu um tchan, 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 tchan. E ainda tem uma pipoca, toda colorida, dentro do jarro. Gente, que luxo, né? Ah, a parede que a Chloe tirou foto, ficava ali perto. Agora isso tá fazendo mais sentido. E aqui a gente vê uma visão de frente. Gente, eu amei que o arranjo de flores ficou muito bem mesclado aqui nessa composição. Tem até um ursinho segurando um coelho de pelúcia. Não sei o que tem a ver. Mas ainda assim, tá muito no tema, né? Acho que é por causa da cartela de cores. Se bem que o urso é marrom, né? Não sei. Algo me diz que tá coerente. Será que é porque o urso tá perto da lua? Eu achei isso um bafo, tá? Uma estrela e uma lua de rosas. Nossa, achei a coisa mais linda do mundo. Eu estou pensando em fazer um cenário novo. Eu queria colocar umas flores, tá? Eu acho que esse cenário atual, a linguagem dele é uma estética mais abstrata. Hipercolorida. Hyperreal, tá? Foi uma coisa que eu tava procurando. Uma coisa mais etérea. Tanto é que tem formas muito básicas. Que, tipo assim, não é uma forma muito elaborada. Para parecer bem abstrato mesmo, sabe? Fora da realidade. Até o que tem uma coisa mais natural, que é a planta. Ela é azul. Você vê que eu trago o conceito também, né? Eu analiso tantas coisas. Eu preciso trazer o conceito aqui pra trás de mim também, Turopal. E eu gostei que o algodão doce tá parecendo rosa. Que ele tá nesse jarro de vidro, né? Achei muito bem pensado, de verdade. Olha, de verdade, eu tô sendo bem sincero. Amei tudo. Os detalhes dourados. Tem até um... Não sei, o negócio de servir aqui parece uma crosta dourada. Achei luxo. E os convidados, hein? Eu queria começar falando da Chay Chay, que já tava aqui, ó, com a pintura na cara. E também belíssima, como sempre, né? Outra coisa que me deixou muito encucada é que, assim, a foto tá belíssima. Às vezes tão belas. Mas e essa torre de cebola? Essa torre de limão? E essa torre de tomate? Tem a ver com a decoração? Uma mesa de mármore linda? Meu tio trabalha no Seasa. É muito bom ir na casa dele, que sempre tem muitos legumes, etc. Será que a Chloe também tá trabalhando no Seasa, lá em L.A.? Vendendo batata? Que exagero é esse? Desse tanto de limão. Se moram três pessoas na casa. Claro que tem os funcionários. Mas, assim, quem usa cebola, tomate e limão pra decorar? Meu amor foi embora. Nossa, o tamanho do twist. Gente, eu achei que o caveirão era alto. 1,75. Nossa, então, assim... A Courtney... Ela é muito baixutinha. E o buchão... Ai, que alegria de ver o buchão! Nossa, gente... Como que a Courtney tá bonita. Sem maquiagem nenhuma. Uma cara, assim, ó... Meio samara, lá do fundo do poço. Mas o glow da grávida. Gente, o Travis é muito baixutinho. Eu achei que o caveirão era alto. E, assim... O Tristan... Gente, parece o Khal Drogo, né? Um homem empilhado em cima do outro. Essa praga... Ó... Ele é bonito, né? Isso a gente não pode negar. Mas não vale, assim... Um centavo. Nossa, o Tristan vai viajar, né? Meu Deus do céu. Um minuto de silêncio. Vamos pra Chloe. Nossa, como que a Chloe é bonita, né? Eu acho ela uma das mais bonitas e fotogênicas. Tudo bem que tem um certo abuso de Photoshop. Não vou falar que tá mexida essa foto, não. Porque, assim, tem uma granulação pesada. Ó, as bichas não têm nenhuma marca de expressão. É, tá bem mexido. Mas... A bicha tá bonita. Tá bonita. O Tristan, gente... Por que que insiste? Vocês acham que o Tristan vai voltar pra essa família? Não, porque eu tava vendo o trailer, né? Da nova temporada. Ai, não sei. Se essa temporada for ruim, eu vou acampar na porta de cada uma das irmãs. E eu vou xingar tanto. Ai, mas isso vai render tanto conteúdo. Essa foto aqui, ó... O Teiro... Nossa, metendo a mão no nariz da Norte. E a Chloe lá tirando foto. Repare a cara de sofrimento da Norte. A camiseta dela é do Tupac. Não aguento. O cabelinho descolorido. Eu amo que a Norte, ao mesmo tempo que ela é bem caminhoneirazinha, ela é super patricinha. Olha a cordinha que ela usa pra prender o celular. Nossa, ela vai editar a moda, viu? Ah, sonho. Ah, aplicando a oração da igreja que ela frequenta. E assim, ô meu Deus. Cuida demais, meu priminho. Amém, Senhor? Aleluia! Será que é a igreja do Kanye? Não sei. Mas é um abraço apertado. A ternura da criança, né? Ah, eu amo. Tem também... Ele... Eu ia falar nosso, mas só se for meu e da Mama Cris, né? Gente, o Corey. Olha, a gente veio combinando o look, né? Uma coisa mais apelintra. Ai, esquivinho. O detalhe que o relógio dele tá combinando com o Bucket. Gente, o Corey. Nossa, é um dedzão, né? Olha o tamanho da panturrilha desse homem. O shortinho. Nossa, parece até de seda. Ai, entregou moda aqui, hein? Conceitos de moda. Ah, eu só achei que a Chloe... Que esse vestido deixa ela bonduda. O pé dela parece que é desse tamanho. Tá bem pé de Barbie, né? Um saltão. Amo também o fato dos dois estarem usando um óculos escuro em ambiente fechado. Só pra quem pode, Corey, você pode tudo comigo. Meu Deus, que homem. E aqui, gente... Não sei se você percebeu, mas tem, todo mundo, um plástico no sapato. Pra não contaminar a casa da Chloe com pobreza. Essa aqui, loura, de óculos na cabeça, não sei quem é. Essa aqui, Andresa Cooper. A babá brasileira dos filhos da Chloe. E a Chloe tem uma relação muito fofa com ela, que eu sigo ela no Instagram. Essa aqui do lado, não sei quem é. Chamaremos de Teresinha. Essa aqui, a Ashley, não sei quem é. Esse menino aqui, nossa, achei que dá um caldinho, hein? Foi até olhar o Instagram dele. Ele chama Jonathan. Mas, repare que só quem não é da casa está com o plástico nos pés. Pobre pode entrar? Pode. Mas também não vai achando que vai passear na minha casa livremente, espalhando esses germes. Gente, mami, mami, você voltou na era cocotinha, né? O que é a mami, com a cara mais lisa que tudo, pernocas e braçocos de fora, teninho, uma bolsinha da Chanel, jeans... Gente, a Mamacris abriu um TikTok, não é possível. Ela está muito cocotinha. Não, manguinha bufante, jeans, todo um desenho de corpete. É, o Chloe está passando bem, né, mami? Nossa, eu amei esse look. Nossa, cocota, gente, cocota. Ah, a Sessi, né, que é a prima dela. Setembro amarelo, não posso comentar muita coisa, não. A rasteirinha, olha que pesão, hein, Sessi? Não sei, gente, a Sessi está em setembro amarelo, não posso comentar. Ah, claro que tinha que ter uma foto das primas, Stormi, baby... Ai, gente, a Stormi tem um carisma, né? As três, olha... Nossa, essas aqui vão abalar com a Ellie. Detalhe, a Sonho é a mais menor delas. Sim, é a mais menor e é a mais velha, tá? Que a Stormi e a True têm quase a mesma idade. Acho que a Stormi nasceu em fevereiro e a True em abril. E aí, a Sonho, que nasceu em novembro, ela já tem uns seis, sete anos, viu? E aqui, pra terminar a sessão de convidados, temos Yim e Yang. Chloe e nosso cristal sem glúten, num momento muito buchuda. Gente, vai nascer um cavalo de um menino caveirinho, tá? Baby caveirinho sem glúten. Nossa, vai nascer muito grande. Eu não sei se é porque a Courtney é pequenininha. E aí, a criança que tá no bucho dela parece ser maior. Ai, não sei. Porque assim, eu acho que os filhos do Travis é tudo cavalo. Um mês e muito tempo que eu não vejo. Chuva e Penélope. Acho que esses são baixotinhos, né? Não sei se são grandes. E agora que terminamos os convidados, eu queria jogar o bolo aqui com você. Teve parabéns e quem estava carregando o Tatum? É o pai. Mas o bolo eu gostei. O que era esse tanto? Isso aqui é o santo? Nossa, tá diferente. A Storm também tava na piscina. Essa criança com cabelo descolorido, eu acho que é o Chuva. Essa aqui perto, eu não sei quem é. Perto do Trista, essa criança. Eu não sei o que é que o Trista... Ai, gente. Ó, as passapãs na cabeça de macho demais. Ainda bem que a Jordan voltou a ser a amiga da Kyrie, pelo menos. Pelo Tatum, eu vou melhorar a minha cara, tá? Não estou vendo o Trista. Sumiu. Ah, a True também tava nadando. Sempre a irmã tem que soprar a vela do irmão, né? Pra não criar muita confusão. Ah, sonho também. Esse menino aqui, eu acho que é filho da amiga da Kika. Eu queria analisar com você o bolo, tá? Um bolo de um, dois, três, quatro andares. Não sei, tá difícil. Porque embaixo, a gente tem um cookie numa fonte de vintage cake. E aí tem o foguete, tem uma fumaça do foguete passando ali. Ah, tem duas velas. Agora eu entendi onde a True soprou. Uma vela perto do foguete e uma vela nesse planetinha. Aí o astronauta tá em cima do planeta com uma lua. Gente, eu gostei desse bolo, tá? Gostei que ele tá num tom mais perolado. Nossa, eu gostei muito desse bolo. Gostei da cartela de cores. Eu dou um derra, sabia? Ai, que não tem aqueles bolos emperequetados. Então que os bichos estão meio aberração, sabe? Nossa, eu gostei muito desse bolo. Pra quem me pediu muito essa festa e eu cumpri minha promessa. Não me arrependi de julgar essa festa. Apesar de ter sido um pouco depois do tempo quando ela aconteceu. Mas eu estava de mudança aqui para São Paulo. Agora já estou estabelecido com um calendário de vídeos adiantado, inclusive. E a nota para essa festa. Analisando todos os quesitos, decoração. Quando é chamado Twist, eu vou tirar dois pontos. A minha nota final é oito. Redondo, igual as bochechas do Tatum. Ai, gente, que menino bonitinho, né? Nossa, eu acho que ele vai ser um cavalo. Nossa, vai crescer demais. Também quero que cresça demais esse canal, tá? Agora eu quero status. Ostentar marcas de luxo. Eventos chiquérrimos. Prada, Givenchy. Então por isso eu preciso da sua contribuição. Deixa de preguiça. Deixa um like. Deixa uma inscrição. Não, não é possível que você está assistindo esse vídeo e não é inscrito. Se você quer ser um cristal membro desse canal, fique à vontade, tá? Só clicar no botão de se inscrever como membro. E muito obrigado pela sua companhia, meu cristal. Ficou feliz que eu realizei o seu desejo? Que bom, também fico muito feliz. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau. 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 Tchau, tchau.